Oh, eles vêm do leste e oeste, eles vêm de terras longínquas, festejar com o rei, sear com o convidado seu, como abençoados são estes peregrinos, contemplando sua paz e santa, brilhando com amor divino, bendito dos participantes de sua graça. Somos de outro, um reino de Deus onde decência, santidade e poder existem. Nós temos acesso ao nosso rei, temos uma entrevista com ele, quando quer que queiramos invocá-lo. Não temos outros intercessores, outro mediador entre o rei e nós, senão aquele homem somente, Cristo Jesus. Assim, estamos vivendo em um reino, e ele é chamado, na cronologia da Bíblia, o messiânico. Reino messiânico, em outras palavras, onde o Messias governa em cada vida em seu domínio, governando a vida do seu povo, um povo chamado para fora, de todos os estilos de vida, reunindo-os em um grupo, e o chama de sua igreja, ou seus chamados para fora. Isso não é uma coisa bonita? A igreja de Deus é livre. A igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira, porque de mar a mar é de Deus, todo ser humano, sob a terra, lhe pertence. Deste modo, realmente, um verdadeiro cristão, nascido de novo, é quase um errante. Aos olhos do mundo, ele é um renegado, mas aos olhos de Deus, é precioso. Desejaria que tivéssemos tempo para ir a Hebreus 11, e ver como aqueles guerreiros da fé. Como Abraão saiu e chamou-se próprio de peregrino e estrangeiro. Disse que este mundo era seu lar, mas ele estava vagando, buscando uma cidade da qual o artífice construtor é Deus. Esse é nós, estando mortos em Cristo. Nos tornamos semente de Abraão, e somos herdeiros dele pela promessa. E o que isso faz de nós? Peregrinos, hierrantes, nenhum lugar para ir. Eles estavam vagando, mas estavam a caminho de algum lugar. Se você é cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas nas coisas de cima. E é aí quando você está na igreja. Essa é a igreja. Não é uma organização. Nunca pode ser uma organização. Marquem o que digo. A igreja do Deus vivo nunca pode ser algum grupo em particular. Não pode ser uma organização. Tem de ser um corpo místico. O Espírito Santo. Agora estão vendo o que igreja significa. Igreja significa um grupo chamado para fora. Um povo chamado para fora que é governado somente pelo rei deste reino messiânico. Oh, isso não é maravilhoso? Oh, isso não é maravilhoso? Eu amo isso. Quando li isso no Hoje e quando disse ali o reino, o império messiânico, o escritor se expressou desta forma. Império messiânico. O escritor também disse não há tal coisa da igreja do Deus vivo alguma vez ser organizada. Uma organização é algo que foi adaptado, adotado para tomar o lugar dela. Foi exatamente assim que todas estas falsas doutrinas foram introduzidas para tomar o lugar do verdadeiro. Mas em todas essas igrejas denominacionais Deus tem filhos. Eles pertencem a este reino místico. A única coisa pela qual estão esperando é ver esta certa coisa acontecer que atrairá seus corações para dentro disto. Estou tão alegre em saber esta noite que eles estão vindo do leste e do oeste norte e sul puxando-se mesmos para fora adorando esperando pela vinda do Senhor. A Bíblia diz que eles farão isso nos últimos dias. Exatamente isso. E diz eles viriam correndo do leste ao oeste norte e sul em busca da verdadeira palavra de Deus. Uma fome não por pão e água mas por ouvir a palavra de Deus. Oh, eles vêm do leste e oeste eles vêm de terras longínquas festejar com o rei festejar com o convidado seu meu abençoado são estes peregrinos contemplando sua paz e santa brilhando com amor divino benditos os participantes de sua graça como gemas em sua coroa brilham Oh, Jesus breve virá Nossas provas então terminarão Oh, o que seria ser nosso Senhor Nesse momento viesse buscar aqueles que estão livres do pecado Oh, isso te traria regozido Oh, tristeza e grande desespero Quando o nosso Senhor em glória vier nós o encontraremos nos ares Oh, eles vêm do leste e oeste Oh, eles vêm de terras longínquas festejar com o rei festejar com o convidado seu com abençoados são estes peregrinos contemplando sua paz e santa brilhando com amor divino Oh, benditos os participantes de sua graça como gemas em sua coroa brilham Oh, Jesus breve virá Nossas provas então terminarão Oh, o que seria ser nosso Senhor Nesse momento viesse Buscar aqueles que estão livres do pecado Oh, isso te traria regozijo Oh, tristeza e grande desespero Quando nosso Senhor em glória vier Nós o encontraremos nos ares Oh, Jesus breve virá Nossas provas então terminarão Oh, o que seria ser nosso Senhor Nesse momento viesse Buscar aqueles que estão livres do pecado Oh, isso te traria regozijo Oh, tristeza e grande desespero Quando nosso Senhor em glória vier Nós o encontraremos nos ares Oh, isso te traria regozijo O que seria regozijo O que seria regozijo? Ou tristeza e grande desespero Quando nosso Senhor em glória vier Nós o encontraremos nos áreas.